Com um sonho aconteceu Um grande amor que sempre sonhei Você chegou e me deixou assim Louco doido de paixão E com um olhar apaixonado Por favor fique ao meu lado Vamos seguir na mesma direção Me dê a mão e siga o seu coração Não vá embora por favor Está aqui seu grande amor Se você for eu vou morrer E solidão vou padecer Não vá embora por favor Está aqui seu grande amor Se você for eu vou morrer E solidão vou padecer Não vá embora por favor Não vá embora por favor Que eu compus Que eu escrevi Não sei tocar nem sei cantar Resolvi gravar esse vídeo Por mais assim Por gostar mesmo Para divulgar e colocar no YouTube Espero que vocês gostem Que compartilhem e curtam E fique à vontade Para criticar e elogiar Valeu, um abraço Obrigado 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 Obrigado